Quem precisou realizar algum tipo de serviço nos bancos nesta quinta-feira, logo pela manhã, já teve uma surpresa. Os funcionários das agências bancárias da cidade entraram em greve. Eu fui pego surpresa, eu não estava lá no cheque, mas consegui tirar, para mim, até agora não me afetou em nada. A noite de ontem, quarta-feira, foi decisiva para o Sindicato dos Bancários de Campo Mourão. Reunidos em assembleia, aproximadamente 100 funcionários decidiram aderir à greve por tempo indeterminado. A gente pede o reajuste de 10%, que seria a inflação do período, mais aproximadamente 5% de ganho real. Pede a valorização dos pisos da categoria, plano de cargos e salários em todos os bancos, contratação de mais funcionários, todos os bancos também, mais segurança nas agências bancárias, dentre outras reivindicações. Gilson, há mais de 20 anos, trabalha como bancário e diz que essa situação de greve não é agradável, mas necessária. É uma situação complicada, porque greve, ninguém quer fazer greve, todo mundo quer trabalhar. Só que, tanto nós, bancários, como a população, está vendo a situação que está acontecendo. É sobrecarga de trabalho, é hora extra, ninguém aguenta mais. O pessoal, o usuário, fica ali um monte de tempo na fila, não existe esse negócio de cumprir tempo de atendimento na fila. Então, é um desrespeito total, não só com o aumento de salário para o bancário, mas com a população em geral também.